o salve Jovem Tech como prometido para você hoje eu tô aqui com mais um vídeo comparativo entre o novo Xiaomi Redmi Pad Pro e o Samsung Tablet S6 Lite que é o que todo mundo quer saber qual desses dois tablets mais vale a pena e qual dos dois é melhor então não deixa de ficar no vídeo até o final para conferir todos os detalhes desses dois tablets e bora para o vídeo que como você sabe aqui não tem enrolação né para começar a gente sempre começa pelas telas né que temos aqui duas telas bem distintas com relação à qualidade a tamanho e a bastante coisa eu diria começando pelo Xiaomi Redmi Pad Pro que já traz ali uma tela de 12,1 polegadas com a resolução incrível de 2,5K e ainda uma taxa de atualização de 120 Hz o Samsung Tablet S6 Lite por sua vez traz ali a mesma tela dos modelos da versão 2022 e 2023 com taxa de atualização de apenas 60 Hz e que não traz tanta qualidade como a do Xiaomi Redmi Pad Pro nesse ponto a Samsung pede lavado eu não entendo porque que ela insiste em lançar o tablet S6 Lite que é um dos tablets mais queridos pelos estudantes com a taxa de atualização baixa e uma tela de baixa qualidade dessa que ele traz e esse é o ponto que eu acredito que a Samsung deve melhorar muito nos próximos lançamentos do novo S6 Lite aí na versão 2025 talvez porque eles sempre lançam versão anual após versão anual já com relação ao áudio temos aqui dois áudios de qualidade tanto no Xiaomi Redmi Pad Pro quanto no tablet S6 Lite porém eu prefiro mais a qualidade do o Xiaomi Redmi Pad Pro que já traz ali autofalantes com a qualidade um pouco maior apesar dos dois serem muito bons porém eu fico com o Redmi Pad Pro nessa questão também mas o que todo mundo quer saber mesmo é com relação aos processadores o que que um roda melhor que o outro qual que traz ali uma configuração melhor qual que vai ser melhor para mim no caso de eu estudar de trabalhar de fazer coisas mais pesadas eu vou falar para você que temos aqui uma diferença enorme e eu digo não muito com relação ao processador porque o processador da Samsung não é tão ruim assim o grande problema aqui a pouca memória RAM do Samsung tablet S6 Lite que é de apenas 4 GB que eu acho que é outro ponto que a Samsung deveria ter corrigido nessa versão 2024 e não corrigiu o que é algo bem triste que eu esperava muito que fosse mudado nessa versão sendo assim a gente tem aqui dois processadores que vem da seguinte forma o Xiaomi Redmi Pad Pro traz aí o processador Snapdragon 7S Gen2 que vem aí com configuração de 8 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento interno e ainda entrada para cartão de memória de até 1,5 tera que é bem interessante um tablet aí que traz bastante armazenamento e que ainda vem com opção de você aumentar ainda mais esse armazenamento em contrapartida o S6 Lite manteve aqui os 4 GB de memória RAM como eu já falei anteriormente e traz um processador aí um pouco mais moderno da Samsung que é o Exus 1280 eu não tô falando aqui que o S6 Lite não vai rodar as tarefas porque ele vai rodar basicamente quase tudo que tem hoje em dia tranquilamente porém para multitarefas o Xiaomi Redmi Pad Pro se destaca muito mais e até na questão do desempenho também porque o Snapdragon 7S Gen2 é um processador bem moderno e que traz bastante qualidade vai conseguir rodar tudo que você precisa hoje em dia então nesse quesito a Xiaomi também tá dando de lavada na Samsung com relação a dois tablets ali e inicialmente na data de lançamento tava ali na mesma faixa de preço de dois mil reais hoje você encontra tanto o Samsung Tablet S6 Lite na versão 2024 com preço aí entre 1.700 a 2.200 reais quanto o Xiaomi Redmi Pad Pro e quando ele foi lançado e começou a chegar aqui no Brasil você encontra ele aí na faixa de preço dos 1.950 a 2.300 reais mais ou menos no momento o que eu acho que vai mudar bastante ainda porque como ele é um lançamento ainda tem muito a cair o preço Samsung S6 Lite da mesma forma mas enfim o que cabe mais a gente analisar aqui a questão de desempenho desses dois tablets e o que eu digo para você é que nesse quesito para multitarefas e fazer qualquer outro tipo de uso mais intenso do tablet o Xiaomi Redmi Pad Pro vai se sair muito bem inclusive eu tô falando aqui do Xiaomi Redmi Pad Pro mas também tem um pouco o Pad que é a mesma coisa traz as mesmas configurações o que muda basicamente o nome e a subsidiária que fabrica o tablet né os dois tablets estão disponíveis aqui no Brasil e os dois tablets são de subsidiários da Xiaomi daí você deve estar se perguntando até que mas o Samsung S6 Lite não ganha nada ele não traz nenhuma vantagem com relação ao Xiaomi Redmi Pad Pro esse pouco perto que você tá falando que chegou recentemente então jovem tech eu vou dizer para você que temos aqui no Samsung S6 Lite a entrada para chips que é algo bem interessante que pelo que eu pesquisei até agora e que eu sei do Xiaomi Redmi Pad Pro e do pouco perto eles não vão trazer entrada para chip porque é algo que eu acho que achou me deveria trazer sim porque muita gente precisa dessa funcionalidade e o outro ponto a entrada P2 que o S6 Lite traz e os dois tablet da Xiaomi não trazem entrada P2 e também a questão de já vem com a canetinha o Samsung S6 Lite Samsung S6 Lite não os tablets da linha S da Samsung já vem com a canetinha S Penal que é algo bem positivo o que para quem desenha e gosta de utilizar o tablet ali com uma caneta com algo que não seja o dedo é bem interessante porém eu preciso dizer para você que também o Xiaomi Redmi Pad Pro traz essa funcionalidade traz a canetinha inclusive o teclado que é compatível com ele o que é chato e bem desinteressante que a Xiaomi fez aqui é que ela não traz nenhum teclado e nenhuma caneta na caixa e você vai ter que comprar ele separadamente o que é bem triste eu sinceramente queria muito que a Xiaomi tivesse colocado tudo em um pacote tudo ali dentro da caixa entregasse o tablet completo que seria muito bom e seria com certeza um dos tablets mais vendidos aqui no Brasil mas isso não aconteceu eu preciso pedir para você agora eu acredito que você se inscreva no canal para me ajudar e também deixa o seu like assim você vai me ajudar bastante a crescer aqui na fala da forma e trazer sempre comparativos legais como esses aqui para você embora seguir para o vídeo que ainda tem muito mais coisas para a gente falar sobre esses dois tablets seguindo vamos falar agora sobre as câmeras e algo bem interessante mas que eu sempre costumo falar aqui que câmeras em tablets intermediários assim não tem tanto investimento acho que mais no geral mesmo é mais uns tops de linha que tem câmeras mais tops em si né é tem câmeras ali que vão gravar em 4K os dois tablets aí trazem câmeras básicas que vão te entregar ali vídeo chamadas de qualidade e fotos também escaneamento de documentos isso tudo você vai ter ali com uma qualidade boa porém não é aquela qualidade qualidade que você vai ter um celular em um s23 em um s24 em um iPhone 15 16 e por aí vai eu acho que se você está atrás de tablet com uma câmera top você vai ter que escolher um iPad top de linha ou um Xiaomi top de linha um Samsung top de linha que eles já trazem câmeras ali com mais investimento que vai te entregar uma qualidade maior falando desses dois tablets especificamente eles trazem ali câmeras básicas que vão te atender bem outra coisa bem interessante aqui como esses dois tablets são tablets lançamento você vai ter aqui muitos anos de atualização no mínimo dois anos de atualizações aí garantidas e aqui temos o sistema HyperOS na Xiaomi traz bastante aplicativos interessantes é um sistema novo que o Xiaomi tá moldando e tá trazendo cada vez mais novidades para ele aí na Samsung no caso do tablet acelar que a gente tem um tradicional sistema da Samsung que traz ali o modo dex aplicativos como no eu particularmente gosto mais do sistema da Samsung acho ele muito bem mais otimizado e mais bem integrado também o que mata aqui apenas os quatro gigas de memória do tablet acelar e não vai te entregar uma fluidez tão interessante porque às vezes o dex pés um pouquinho mais se você tiver utilizando mais multitarefas pode ser que o seu tablet tinha pequenos travamentos e até mesmo por isso eu pego muito no pé da Samsung com relação a essa quantidade de memória RAM que é pouca para um tablet top como o Samsung tablet acelar que é um dos mais vendidos aí para estudantes temos aí ultimamente também o Samsung tablet S9 FE que já custa um pouco mais caro mas que traz configurações um dos dois tops mas o S6 Lite é um dos tablets mais queridos e que eu acho que a Samsung deveria ter ou dar mais uma atenção aí nos próximos lançamentos por fim falando na questão de carregamento de bateria e o que cada um entrega ali de autonomia temos aqui também baterias bastante distintas também por conta do tamanho da tela de cada um dos dois tablets o Xiaomi Redmi pede para ele traz uma tela de maior qualidade de maior tamanho também sendo assim com certeza ele vai consumir mais bateria e já pensando isso a Xiaomi equipou ele com uma bateria de 10 mil miliamperes com carregamento rápido de 33 watts essa é uma bateria que é muito boa principalmente levando em consideração que a Xiaomi levou em conta o tamanho do tablet mas a Xiaomi caprichou aqui e ainda traz um carregamento rápido de 33 watts que vai te atender super bem vai te entregar horas de autonomia para você assistir vídeo para você jogar para você trabalhar como de tarefas com tarefas pesadas eu costumo falar que a Xiaomi aceitou em cheio já o S6 Lite é como eu disse a Samsung manteve aqui a bateria de 7040 miliamperes que já vem vindo aí no modelo 2022 e 23 e agora no 24 também porque ela manteve a mesma tela com a mesma taxa de atualização e também com o mesmo tamanho né então não faria muito sentido mudar bateria aqui já que a tela não mudou praticamente nada o carregamento continua basicamente o mesmo também não é muito lá essas coisas mas vai te atender bem só que também aqui é um quesito que a Samsung perde de lavada e eu acho que ela deveria melhorar muito com relação ao carregamento daí você me tem que falar até que você me deu muita informação mas mesmo assim eu continuo com dúvidas eu vou te dar a sua dúvida agora sendo sincero com você se você tem aí uma condição de pagar 2.000 ou 2.200 reais no xiaomi redmipeg Pro vale muito mais a pena do que você pegar o Samsung tablet s6 Lite porque a Samsung vem relançando ele aí ano após ano só que não vem trazendo otimizações legais no tablet como a memória ranking continua pouca a questão da bateria que não é lá essas coisas a única coisa que que ela mantém aqui que é bem interessante é a questão de trazer a cliente SP que nisso o xiaomi redmipeg Pro também aceita também tem a única coisa que você vai ter que comprar separado você vai ter que gastar um pouquinho mais eu acredito que você gastando um pouquinho mais em um tablet que tem mais qualidade e depois pegar uma caneta capacitiva uma caneta estilos que é compatível com ele não vai ter a mesma precisão mas vai te atender bem e também um teclado também que não seja tão caro você vai sair muito melhor porque você vai ter um tablet que vai te entregar muito mais para tarefas da multitarefa muito mais para tarefas mais pesadas e se você encontra ele aí por preços mais em conta vai valer muito mais a pena ainda fica de olho lá nos nossos grupos de ofertas que tem oferta desses tablets direto com relação a seis lá e se você gosta muito muito da Samsung que é um eu acho que ele só vale a pena se você paga ali até 1.200 reais e eu vou te explicar por quê porque para mim um tablet que tem uma tela com taxa de atualização de 60 hertz não entrega nada mais na da tela a tela não tem uma qualidade tão boa é uma resolução ali com hd básica que vai te entregar uma visualização interessante mas que não te entrega uma taxa de atualização maior não vai te entregar um fluidez melhor então para mim esse tablet só valeria mais a pena caso você encontre ele por preços aí mais em conta e você não vai fazer um uso tão intenso dele isso é o que eu penso é uma opinião própria minha mas vai de você se você preferir a 6 likes também não tem problema e é isso que eu tinha que trazer para vocês aqui nesse vídeo eu trouxe eu espero que vocês tenham gostado não deixa de deixar aquele like aquele abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo fica ligado no canal que sempre vai ter mais comparativo Jovem Tech tchau tchau